E aí galera do grau, eu tomei aqui com mais um vídeo, já deixe o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aí ó, aparecendo embaixo do vídeo, é hoje galera do grau, vamos testar, vamos dar a acelerar nessa moto, consegui ó, regular bonitinho aqui o velocímetro da moto, lembra que ela tá marcando igual o GPS tá, depois eu vou ligar o GPS aqui, deixar ele no meu bolso que não tem como prender aqui na moto, aí não é testa tá, a facilidade máxima que não é conseguiu aqui, com a facilidade máxima que nós conseguimos GPS, pra ver se ela tá batendo Os caras fazem Stink Oi, você vê ela cortando, escatando o macho Ai caramba, vocês viram isso? Do nada Lembrem que a embreagem dela não tá 100% A XA subiu a 110 aqui Tá parecinho com a XRI aí 105 Será que deu 105 por hora? No painel de outras motos vai estar 115 sabe? Lembrei que tá marcando igual os GPS Então vamos lembrar que tem que marcar 10 a mais aqui também Tem que ganhar 10 a mais né Vamos pegar uma parte boa ali Eu não posso pegar lugar que é muita duração A moto estima muito Ah se ele virasse hein Putz E vai por aqui Em breve já tá patinando parece Tá rada? Não Ah É lembra muito a XRE velho Vocês não acreditam? Lembrei que a XRE é 300 Mas a Olha aí a ondulação perigosa Mas tem que passar de boa É que nós não tá tão rápido Ah Esse SCAV aqui é de 250 né A turista é nova E essa é da antiga Ah não aqui é muito buraco velho Vamos só ver de curiosidade Olha isso aí na ondulação Ai bicho Vocês vão no lugar frio Lugar sinistro da peste Fecha o interior de um lugar sabe Fecha o interior da parraia Olha só Olha só o automóvel velho mano Cheio de buraco É louco a moto pula muito Tem que lembrar que eu sou um pessoal muito leve também mano A moto da cada pulo Lembrando a suspensão dela também tá meio estranha a traseira Será que influencia pra ela ficar chacoalhando assim? Não tem a estabilidade boa Vamos até o pesqueiro ali na frente É que eu não conheço tá ligado? Eu não vou ficar saindo quando eu não conheço Ah Agora na volta não vai esticar na cara desse dia filho Acho que é aqui o pesqueiro Será? Vamos parar aqui ó Aqui é um lugar bom Tô vendo lugar bom Ali é o pesqueiro ali na frente Guardado grau Vamos pegar E colocar o GPS Tá gravando essa belezinha? Tá uns minutinhos Vamos botar o GPS aqui ó Lembrei que a relação dela tá Atrás tá 40 tá mano? Tá maior Antes era 37 atrás Então de final vai dar menos Mas de arrancada melhor Cadê o gps? Cadê? Cadê? Aqui ó Vamos tá usando esse daqui Aí ó Aí ó Aí vamos deixar assim pra não clicar né Ah o caminhão Quero ver virar aqui hein Vamos virar aqui ó Vou jogar tudo das marchas pra não atrapalhar o cara ali ó Maior barulho da peça Só não posso perder o celular véi É louco que assalto ruim véi Então tem que passar aquele caminhão hein mano É isso, é isso mesmo É isso, é isso mesmo É isso, é isso mesmo Olha aí, que duração Meu Deus É Acho que o ferro dela tá muito cheio também Caca, nós veio longe véi Não era pra vir tudo isso não Olha pra passar aí e eu falei deixa quieto Curva eu não confio mano Nossa véi Carreta assim é sinistro hein véi Eu tenho medo da porra Que tirinho Agora aquela hora que ela escapou macho eu não entendi foi nada mano Aí passamos na era Só vamos passar aquela outra curva lá E é fogo no bicho Vamos passar aqui já era Vambora Esticar Vambora Esticar Vambora Passar a curvinha aqui, ó Vê se o celular tá aqui, tá Ah, peste, e aí? Será que deu o cubo? Vamos parar ali na frente Ah, louco, dá maior medo, véi E é muito curto o lugar Vamos parar aqui, vai na ver Ai, caramba Deixa eu ver aqui Gravou isso? Gravou Será que ele pegou mesmo? Máximo, 121, mano Caraca, é pouco, hein, mano Meu Deus Vamos, é Ah, ali já era, mano Mano Nós temos que pegar um lugar que é Com pode desligado o grau Que é Que é um pouco de descendo igual foi agora, mas Com bastante lugar Tipo Ser maior, sabe Quanto minutinho Mano Essa foi E aí, vocês acham que foi pouco? Ai, caramba Depois não vai ver no painel Quanto ela tá dando mais ou menos Ou nós pausou sem querer, né? Pode ser também É louco, é barulho Maluco, estica agora Muito carro e Burequeiro ali, né, véi Eu acho que acabou as marchas Eu acho que acabou Mas não, tá muito curto as marchas, véi Quer ver qual é a dessa chacoalha, mano? Enquanto pega A andulação Ué, acho que só eu que sinto isso, véi Vamos dar uma esticada ali Se tiver vazio É isso aí, tá retendo lação aqui, ó Olha Aí depois ela morre, véi Isso eu sinto também pegando a Dutra Ela morre muito de alta, véi Será que é escape, véi? Eu tenho umas dúvidas, tá ligado? Ai furado Sei furado na subida Cento e cinco Você não queria que esticasse? Agora chega Ai, gado, grau Vamos finalizar o vídeo? Depois na edição que eu vou ter uma noçãozinha Pra ver se... Ah, aqui tá mexendo de buraco, se liga Até os carros desviam, ó Só que não tem o que fazer aqui, ó Olha isso Isso aí é louco Ai, o que, gado, grau? Nós vai ver... Se depois nós ver na edição, né, mano? Quanto deu Passo, negócio Quanto deu Diferente do painel Isso aí que não vai ver depois Então, gado, grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que tenha gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo